No vídeo de hoje nós iremos trabalhar novamente com a planilha do Google, né? Só que dessa vez a gente vai estar cadastrando colaboradores, ou seja, a gente vai estar enviando esses dados lá para a nossa planilha do Google. Na aula anterior a gente aprendeu a trazer esses dados, porém nessa daqui a gente vai estar utilizando extensão, ou seja, eu vou estar intercalando as aulas, tanto utilizando extensão como não utilizando extensão. E daí você vai decidir o que é mais fácil para o seu entendimento. Você escolhe o que é mais fácil e aplica o seu projeto. Então deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, que isso vai me ajudar bastante a trazer novos conteúdos aqui para vocês. E se você ainda não entrou aqui para a nossa comunidade no Telegram, não perde tempo, já acessa aí o link que está na descrição e já venha fazer parte aqui da nossa comunidade. É uma comunidade bem participativa e o pessoal aqui de verdade se ajuda o tempo todo. Se você visualizar as mensagens anteriores, pode ver que todo mundo se ajuda, todo mundo dá dica um para o outro, ok? Então vamos para a nossa aula, né? Se você quiser construir o seu próprio layout, o próprio design, fique à vontade. Porém eu vou estar utilizando aqui essa forma de enviar os dados dos colaboradores. A planilha que eu vou estar utilizando é essa daqui, onde a gente vai inserir o nome, sobrenome, profissão, cidade e status. Feito isso, o que a gente vai fazer? Você vai acessar aí na descrição e vai ter a extensão que a gente vai estar baixando. Então você vai baixar aqui, ó, em extension, importar a extensão e a gente vai estar utilizando essa daqui, é a Split Sheet Extension. Quando você clicar aqui nessa exclamação aqui invertida, que eu não sei como é o nome desse caractere, né? Você vai acessar aqui, ó, Download Script. Fazer o download do script para a gente estar utilizando ele aqui na nossa aula. Depois importa aqui para o seu projeto, né? Arrasta ele aqui para o projeto. Depois que você arrastar para o seu projeto, a gente vai fazer aqui as configurações. Então a gente vai precisar da URL, do número da nossa sheet e do ID. Eu vou estar explicando aqui passo a passo. Você vai acessar a sua planilha, né, através da sua conta Gmail. Eu não vou estar deixando essa aqui disponível, não. Você vai estar criando a sua própria coluna, preenchendo aí os dados que você quer. Até porque é dessa forma que a gente consegue aprender melhor. Depois que você fizer aqui a sua planilha, né, colocar tudo certinho, a gente vai... Nessa aula aqui, a gente ainda não vai estar trabalhando com ela privada. Mas nas próximas aulas, a gente vai estar deixando essa nossa planilha privada e vai estar trabalhando com outros tipos de dados. Vamos aqui em compartilhar. E depois de compartilhar, você vem aqui, ó, mudar para qualquer pessoa. Concluído. E agora a gente vai vir em ferramentas, editor de script. Chegando aqui nesse editor de scripts, lembra que eu falei para você fazer o download aqui na extensão, download do script. Então você vai acessar, será esse script aqui, ó, todinho. Você pode dar um Ctrl A, seleciona tudo e dá um Ctrl C para copiar. Depois disso, pode selecionar tudo, dá um Ctrl V. E agora a gente só precisa estar mudando os parâmetros. O próprio desenvolvedor, né, da extensão, ele já deixou tudo programadinho aqui, ó. Aqui ele faz a leitura de todas as linhas, né. Aqui ele busca linhas de acordo com o parâmetro que você quer buscar, né. Uma busca mais de forma filtrada. Aqui a gente pode fazer o update, né, pode alterar. E esse daqui é o que a gente vai fazer, que é o de criar. Então o que seriam esses parâmetros? A única coisa que a gente vai estar mexendo aqui são esses parâmetros aqui, ó. E o que eles significam? Cada parâmetro desse daqui faz referência à nossa coluna aqui de cima. Então nome, sobrenome, profissão, cidade e status é tudo isso daqui. Então a gente já pode ir alterando. Quantas colunas a gente tem lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então a gente precisa de um, dois, três, quatro, cinco. E a gente pode apagar, ó, até o final. Se você tivesse mais colunas lá, você poderia estar deixando o restante das letras. Então aqui a gente vai colocar nome. Lembrando que tem que ser da mesma forma que tá aqui na tabela. Sobrenome, a minha segunda coluna, sobrenome. Próxima coluna, profissão, do mesmo jeitinho que tá lá. Profissão. Eu vou estar tirando aqui o caractere e vou deixar aqui sem caractere também na minha planilha. Eu acho que trabalhar dessa forma aqui fica melhor. Cidade. E por último, status. Então o status do meu colaborador. Nome, sobrenome, profissão, cidade e status. Você pode vir aqui, ó, pra salvar o projeto. Salvando. E depois disso, pode vir aqui em implantar. Nova implantação. Espera carregar. Vem aqui, ó, selecione o tipo. App da web. Depois disso, você pode dar aqui uma descrição, né, do aplicativo que você tá fazendo. Mas eu não vou alterar nada. Vou vir aqui pra qualquer pessoa. Então aqui, ó, quem pode acessar qualquer pessoa e vão implantar. Ele vai fazer a atualização e vai pedir, né, pra que eu confirme a conta. Autorizar acesso. Ele vai confirmar a minha conta agora. Vamos aqui em avançado. E acessar o projeto sem título. Dá a permissão. E espero mais uma vez aqui atualizar a implantação. Pronto. Aqui o que a gente vai estar precisando é essa URL. Então clica nela em copiar e vamos levar ela lá pra o projeto. Vem aqui, ó, no codular. E esse script, e o script aqui, ó, URL. Dá um Ctrl V. Agora a gente vai pegar o número, né, da nossa planilha. O número, ele faz referência aqui, ó. No caso, vou até renomear. Colaboradores. Se aqui tivesse outra coluna. Administradores. Administradores. Colaboradores seria a planilha 1. E administradores seria a minha planilha 2. O sheet 2. Então qual é a numeração? Colaboradores tá na sheet 1. Então a gente determina aqui, ó, o número 1. E qual é o ID da nossa planilha? É esse número aqui, ó. Dá um Ctrl C, volta pro projeto e dá um Ctrl V aqui dentro. Agora sim, já tá tudo programado. Vamos pra parte dos blocos, né? Esses aqui foram o que a gente fez na aula anterior. E agora pra gente tá enviando os dados, basta vir aqui, ó, na spreadsheet. Vamos pegar logo o bloco de enviar os dados. Que é esse daqui, ó, set data. Pra gente selecionar o que a gente quer enviar pra coluna. E store data. Pode encaixar aqui embaixo já. Que é esse daqui que faz o envio, né? Guarda as nossas informações. E quais serão as nossas informações? Eu vou tá enviando através do meu botão. Quando eu clicar pra enviar. Deixa eu colocar aqui no design, né? Vou colocar assim, ó, BTN. Cadastrar. Agora a gente basta enviar os dados como se fosse o Airtable. Então, se você trabalha com Airtable, sabe que a gente precisa tá vindo aqui em listas e vindo no make a list. Porque a gente tem mais de uma coluna. Quantas colunas a gente tem? A gente tem cinco colunas, né? Então, vem na engrenagem. E coloca mais três itens. E agora a gente determina quais são os nomes, né? Da nossa coluna. Então, primeiro a gente tem nome. Duplica. A gente também tem sobrenome. Duplica mais uma vez. E a gente tem profissão. Profissão. Dá um Ctrl V, né? Ctrl C, Ctrl V. Cidade. E por último, o status. E quais seriam os valores que a gente vai tá enviando pra o banco de dados? São os valores da nossa caixa. Então, aqui ó, as caixas de nome, sobrenome. O que o usuário digitar aqui vai ser enviado. Duplica. Encaixa aqui em VELOS. E agora a gente só precisa tá encaixando os nossos textbox. As nossas caixas de texto, né? Então, vem aqui em nome. Pega o texto. Pega aqui qualquer um e a gente só modifica. Então, aqui ó. Text. A gente vai tá enviando o sobrenome. Então, ó. De acordo com o que tá aqui em cima. Na mesma sequência. Profissão. E por último, cidade. E o status, a gente pode tá enviando um status aqui programado já. Assim que o usuário se cadastrar, eu posso deixar esse usuário inativo. Ou seja, ele vai ter cadastrado o colaborador. Mas esse colaborador, por exemplo, ele vai precisar ser verificado. Então, depois que eu verificar, aí esse valor aqui passa a ser aqui. Eu posso até colocar aqui também uma verificação se ocorreu tudo bem. Aqui, ó. DateStory. Quando a gente enviar esses dados, a gente pode colocar aqui um bloco de if. Eu acho que ele vem no formato de texto com o nome true ou falso. E aqui a gente compara, ó. Pega um texto. E compara se a resposta que tá vindo do meu banco de dados é igual a true. É igual a verdadeiro. Se for igual a verdadeiro, o que a gente pode fazer? A gente pode limpar todos os campos. Então, vem aqui, ó. Em nome. Pega o texto dele. Coloca um texto vazio dentro. E a gente limpa todos os campos. Quatro campos. Nome, sobrenome. Cidade e profissão. E a gente também pode vir aqui e colocar um notifier, né? Um notificador simples. Vem aqui nos blocos novamente. E aqui no nosso notificador, show alert, a gente coloca um alerta na tela dizendo, ó. Cadastrado com sucesso. Caso ele dê erro, o que a gente pode fazer? Vem aqui nesse erro. Então, aqui, ó. Ocorreu um erro, né? Duplica esse nosso notificador. E coloca o erro aqui na tela pra gente verificar qual foi. Vamos lá, testar. Bom, então, aqui tá o nosso projeto, né? Vamos aqui digitar o nome. Eu vou até colocar aqui na nossa planilha logo de colaboradores. Vou tá aqui digitando o nome. Caio. Jorge. Ele é um design. A cidade. Vou colocar aqui a cidade de Aracaju. Vou clicar em cadastrar. Cadastrar. E, ó, cadastrado com sucesso. Viu que a requisição foi bem rápida, né? Já veio o status aqui inativo. Caio, Jorge, designer, Aracaju. E o status de inativo. Depois que você colocasse, né? Você verificasse o cadastro. Já poderia vir aqui e deixar o cadastro ativo, ok? Poderia até deixar a coluna aqui, ó, pra você inativo ou ativo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Deixa aí o like, compartilha e não esquece de entrar pra nossa comunidade. Então, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.